Uma ave do zoológico municipal de Americana, da espécie Coscoroba, próxima ao cisne, passou por uma cirurgia de catarata, realizada por voluntários. Foi o primeiro procedimento realizado em uma ave aquática no Brasil. E vocês conferem agora o resultado. No mês de fevereiro, foi realizada uma cirurgia de catarata em uma ave da espécie Coscoroba, próxima ao cisne. Foi a primeira cirurgia de catarata realizada em uma ave aquática no Brasil. O procedimento, considerado bastante delicado, por serem uma ave e com idade avançada, contou com o apoio de cinco profissionais voluntários, que se comoveram para dar uma qualidade de vida melhor na ave que já está no zoológico de Americana há 21 anos. Após a cirurgia, que durou em média três horas, o Coscoroba foi encaminhado ao zoológico, onde ficou sob observação. E após uma semana, veio a confirmação do resultado. A cirurgia foi um sucesso. A doutora Daniela Pereira fez alguns exames simples e comprovou que o Coscoroba está enxergando. Há cinco meses atrás, por volta do mês de outubro, a gente examinando alguns animais aqui do zoológico, o Coscoroba, a gente reparou que ele estava com perda da visão. Deixou chegar muito perto para mexer nele, se assustava na hora que a gente realmente tocava nele. Isso caracterizou uma perda da visão. Até o grau de perda da visão a gente não conseguiu constatar. Mas aí eu entrei em contato com a doutora Daniela, que era especialista em oftalmologia veterinária, para fazer alguns procedimentos, examinar de acordo com as características do olho do animal. E aí ela consaltou a presença de uma catarata, tudo. E foi onde a gente começou a mobilizar, pensar numa possível cirurgia. Fez um acompanhamento ao longo desses cinco meses, a base de colírios anti-inflamatórios, fazendo um preparatório e ela buscando ajuda, buscando auxílio para poder realizar a cirurgia. Sim. O Coscoroba tinha uma uveite. Uveite é uma inflamação que acontece dentro dos olhos, devido a uma catarata madura. Essa catarata inflamava muito os olhos dele. Além de tudo, causa um incômodo. E quando eu vim aqui, eu avaliei ele e falei, vamos lutar para ajudar o cisne. Então, foi feito um trabalho de cinco meses. Agradeço ao Dr. Everton pelo cuidado, porque sem o cuidado dele também não seria possível. Não adianta eu vir aqui, fazer todo o trabalho e a gente não ter um suporte aqui. Então, gostaria de dar os parabéns pelo suporte. Graças a Deus, correu tudo bem. A cirurgia foi realizada. E hoje eu estou aqui para dar essa linda notícia de que ele está enxergando. Já fizemos todos os exames, todos os testes. E é muito gratificante para a gente. Eu resolvi, conversei com o Dr. Everton. E a minha parte, eu mobilizei o Dr. João Alfredo Kleiner, que foi o cirurgião de Curitiba. Mobilizei o Dr. Flávio Stipe, que fez o exame da retina. O anestesista também. O Dr. Eduardo Hatzbach. E o pessoal do Hospital Veterinário Espaço Animal em Sumaré, o Dr. Gustavo, que nos cedeu o espaço. E foi uma união. Todos nós resolvemos nos unir por um bem maior, que vocês estão vendo aí. Ele enxergando, parece até grato. Parece não, ele está grato. Ele abraça o Dr. Everton no pescoço. Então, isso é uma coisa muito gratificante. Não tem preço para a gente. E nós resolvemos nos unir voluntariamente para que isso acontecesse. E o resultado está aí. E o resultado está aí. Legenda por Sônia Ruberti